Se a saudade é um veneno, hoje eu vivo envenenado Um coração que padece vive triste e amargurado Às vezes olho pro chão pra chorar, mas disfarçado Se eu pudesse perguntar ao meu destino cruel Onde anda aquela estrela, os lábios sabor de mel Tão bonita e carinhosa, foi um amor tão fiel É uma pequena estrela Que brilhava no meu céu A estrela foi indo embora, o céu brilho distanciando No meu céu de amor tão claro, as trevas foram chegando Eu sei que a pequena estrela, bem distante está morando Ela mudou o seu rumo Mas continua brilhando A saudade dessa estrela, pouco a pouco me devora Já procurei por seu brilho, por esse universo afora Se você, pequena estrela, estiver me ouvindo agora Volte a brilhar no meu céu Antes do romper da aurora Eu sei que a pequena estrela, bem distante está morando Eu sei que a pequena estrela, bem distante está morando Eu sei que a pequena estrela, bem distante está morando